No começo, as comunidades eram mais sérias, eram feitas, tipo, era muito americano, e aí quando o Brasil invadiu, aí começou a dengringolar as coisas. Aí começou a surgir o CID, eu, começamos a fazer comunidades, e aí virou uma grande zoeira. Não tem, não tem. É porque eram muitos conceitos misturados. A comunidade deixou de ser um fórum de discussão e passou a ser uma afirmação de identidade. Como a gente dá um like hoje em tal assunto, outra marca para afirmar, olha, eu sou um cara que gosta de reggae, então eu dou like para o Bob Marley. No Orkut, não existia essa ferramenta na época, aí as pessoas improvisaram. Falaram, olha, eu vou gostar, eu quero afirmar para o mundo que eu não gosto de acordar cedo. Então eu vou entrar numa comunidade para eu fazer essa afirmação e começar a construir a minha identidade virtual. É fantástico.